Fala galera Blazers, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje eu vou ensinar a vocês a como vocês criarem uma bind de compra automática no CSGO, já vai deixando aí seu like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos aí, mostra pra eles como é que se faz uma bind, caso eles saibam também uma bind, tudo hora eu faço o vídeo, se certo, falando a verdade, eu vou deixar na descrição aí esse site aqui, que é o CSGO BID, pra você criar a sua bind, configurar a sua bind, então, por padrão, a tecla, o padrão não, as teclas mais comuns pra você configurar sua bind, geralmente são as teclas numéricas do teclado, lá direita, eu uso essa número 1 aqui, clica número 1, aí vai abrir isso aqui, aqui são as armas primárias, que são RIFs, M4, AK, WP, SMG, as novas, não lembro o nome direito, você clicou, vai aparecer aqui os IFs, SMGs, e aqui são as escopetas, se você pode me dizer, então eu vou escolher aqui a M4 como CT e AK como TR, aqui são as secundárias, que são pistolas, só para você ver que aqui vai aparecer, eu não vou colocar nenhum, se você quiser colocar, você escolhe qualquer uma delas aí, beleza, aqui é o colete, colete normal e aqui é o colete com capacete, eu vou escolher aquele colete com capacete, Zeus eu não uso, e tem o defuse kit, eu vou clicar, escolher o defuse kit do CT, né, aqui é a licendiária, CT, aqui é a molotov, decoy, decoy eu uso muito pouco, se não vou colocar ela aqui, a flashbang, HE e SMG, pra mim aqui já tá configurado, já tá tudo certinho, muito fácil, se caso você não concordar aqui, você muda alguma coisa, tipo, no quadro geralmente, muita gente, atualmente, tá usando, a, 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 , muita gente, agora tá usando a água, né, que tá no metro, é, agora, você configurou tudo aqui, você dá, clica no save, aí agora galera você vem aqui ó se aqui não tiver marcado você clica é geral automaticamente ele vai gerar automaticamente os comandos para a sua baile gerou tá aqui os comandos que que você vai fazer se você for colocar na sua cfg você vem aqui ó bad copia e vai lá na sua cfg a minha tá aqui ó se você tiver cfg com o contra strike csgo cfg a minha tá aqui ó drax a minha é essa caso você não dê cfg eu vou deixar fixado aí no comentário fixado aí primeiro comentário o link é no site que você tem rabais e também tá você pensa o cfg com o vídeo que eu fiz isso não é como você pode ser cfg aí você dá uma olhada lá e a sua beleza eu vou abrir a sua aqui ó cfg a minha tá aqui a minha no caso aqui em vídeos gerais aí você chega aqui cola aí ele vai ter isso aqui ó aí o ideal você dá um espaço colocar barra barra espaço e o que significa essa esse comando beleza é para você sempre saber o que é que tem sua do seu cfg vou colocar aqui na sua cfg beleza tá suado é só você entrar no csgo e executar sua cfg caso você queira colocar pelo console é bem fácil também que você vai fazer você vai vir aqui e vai copiar você copiar tudo copiar aqui até o final e só pode fechar eu vou abrir aqui o jogo mostrar vocês como é que faz o rapaziada estamos aqui dentro do cs aqui que você tem que ter o console ativado caso você não tenha você vem aqui no menu configurações configurações de jogo e procura aqui por ativar console de desenvolvedor se tiver não você coloca em cima é por padrão a tecla que vem para você abrir o console até cá aspas que fica embaixo do s você abre ela show aqui ó e você vai colar o que você copiou lá no site que eles são aqui ó e vem aqui ó vem aqui e apaga as aspas aqui ó e ele apagar aí você pode dar um enter pronto sua 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 bilheter já está batom na sua sua bilheteu ativada vou abrir o mapa de treino mostrar vocês como é que tá beleza rapaziera estamos aqui do mapa já agora vou clicar aqui na tecla 1 a gente pode ver automaticamente que já Comprou tudo, BNK, HI, Logo, Molotong, Coolation. Mudar aqui pro lado CP, pra vocês verem que também compra do lado CP. Naquele lado CP, vou clicar aqui na tecla 1, como vocês verem que compro agora, M4, HE, Flank, Smoke, Molotong, Coolation Kit. E também compro o colete capacete. É, deixa seu like aí galera, se for o vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no canal, tamo, valeu.